Homens e mulheres são iguais diante de Deus, porém com funções diferentes. Enquanto a gente entende os papéis de um homem e os papéis de uma mulher, à luz das Escrituras, e aplicamos a possibilidade de a gente ter famílias bem-sucedidas e famílias saudáveis, é muito grande, é significativamente grande. Ao homem foi dado o papel de cuidar, de proteger e de trazer à mulher provisão às suas necessidades. Lembra daquilo que Gênesis capítulo 3, verso 19 diz, que o Senhor disse a Adão que do suor do rosto ele comeria o pão. É interessante que ele não fala isso para Eva, ele fala para Adão. Do suor do seu rosto você vai comer o pão. É uma ordem, é um mandamento, é uma palavra específica dada aos homens. Ora, todavia, se os homens tiveram o seu papel relativizado, e se as mulheres tiveram o seu papel invertido, automaticamente você cria uma confusão na sociedade. É uma sociedade de homens que vivem dependendo de mulheres, homens que não saem da barra da saia de suas mães, homens que não querem trabalhar, homens sem iniciativa, e isso acaba reverberando na igreja. Vamos parar para pensar, e eu trato disso no livro. Você vai fazer uma reunião de mulheres hoje na igreja, por exemplo, convoca as mulheres para uma reunião de oração. Aparece 473 mulheres. Você faz a mesma convocação para os homens. Aparece meia dúzia de três ou quatro. O pastor chega para a igreja e fala o seguinte, gente, nós vamos precisar fazer um mutirão para dar um geral aqui na igreja, porque semana que vem a gente vai ter uma conferência e a gente precisa fazer isso. 977 mulheres aparecem. Doze homens chegam juntos. É impressionante. Homens perderam iniciativa, porque deixaram de observar as escrituras, deixaram de fazer da Bíblia a lâmpada para os seus pés, deixaram de observar aquilo que as escrituras têm a dizer. Homens são diferentes, mulheres são distintas dos homens, homens foram chamados para estar à frente de trabalho, homens foram chamados para servir, homens foram chamados para liderar, homens foram chamados para proteger suas mulheres. Há um pastor, e eu menciono a frase dele, no livro, um pastor presbiteriano muito antigo, reverendo no de Gero, ele fala o seguinte, que quando ele era novo, ele aprendeu do pai, que quando ele saísse com a mãe, ou saísse com a mãe, ou com a namorada à rua, ele deveria colocar a mãe ou a namorada do lado de dentro da calçada, porque se viesse um carro, ou alguma coisa, ele sofresse. E se você for olhar hoje em dia, os homens fazem o inverso, eles botam as mulheres. Uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa nos Estados Unidos, da década de 60, dizendo a respeito da violência, por exemplo, se alguém entrasse numa universidade, alguém entrasse numa universidade, e tentasse atirar em outra pessoa, os homens se embolariam com aquele rapaz, mesmo que aquilo lhe custasse a vida, mas não permitiria que outros fossem mortos. Hoje saem correndo. Eu vi um vídeo na internet, de um homem gritando com medo de rã. homens com medo de barata. Há inversão. Há inversão de papéis. fruto do marxismo cultural, fruto do feminismo, fruto de uma igreja que deixou de ensinar a palavra, fruto de uma igreja que deixou de ensinar homens a serem homens, e de ensinar mulheres a serem mulheres. As escrituras vão nos trazer orientação de que as mulheres mais velhas, por exemplo, devem ensinar as mulheres mais novas. Você vê em mulheres hoje absolutamente incorrigíveis, porque foram ensinadas a serem topetudas. E foram ensinadas a serem topetudas porque o que está por trás disso é a desconstrução do papel do homem quanto líder. E essa consequência tem sido uma das piores possíveis. O exemplo de provisão, como eu disse, vem do Senhor. E afirmo e reafirmo. Durante séculos a fio, o nosso Deus tem trazido o alimento e sustento para a sua igreja. A gente pode afirmar que a noiva de Cristo está viva e seguirá assim até as bodas do cordeiro simplesmente pelo fato de que possui um cabeça. E eu vou usar uma palavra aqui. Responsável. Que ama, lidera, cuida e provê. Homens, nós precisamos ser responsáveis. quantos dizem amém? Amém. Se alguém tiver que suar e sofrer, não é a sua mulher, é você. Se alguém tiver que perder horas de sono trabalhando, não é a sua esposa, é você. isso aponta de forma muito clara para uma palavrinha. Amor. Amar é muito mais dizer do que dizer eu te amo. Amar é muito mais do que procurar o cônjuge na noite quando se deseja ter sexo com ele. Amar significa estar disposto a sofrer. A trabalhar. Mulheres que experimentam esse tipo de relacionamento tornam-se mais dóceis, mais afáveis, sentem mais... Mulheres, voltando, que se sentem amadas, cuidadas e que percebem que seus maridos dedicam-se ao trabalho a fim de que elas tenham uma vida juntamente com seus filhos digna, se sentem mais protegidas. Mas aqui eu queria abrir um parêntese. Há homens que são, eu vou usar uma palavra em inglês, que não tem uma tradução muito clara para o português, que são workaholics, que parece ser como se fosse um trabalhador compulsivo. Tem homem que vive para o trabalho. Se por um lado você vai encontrar homens que não querem nada com a hora do Brasil, como diz o ditado popular antigo da época do pastor Calvino, tem outros que não querem ou que querem ou que vivem para trabalhar compulsivamente. E nessa perspectiva, suprem as suas famílias financeiramente, mas perdem os seus filhos, perdem a sua casa. Deixa eu me dar um exemplo. Eu trato disso no livro. 1 Samuel, capítulo 30. Davi estava com a sua família e juntamente com seu exército particular numa cidade chamada Ziglag. E dizem as escrituras que num determinado momento ele saiu daquela cidade e foi com os homens num outro lugar. Vendo os amalequitas que a cidade estava desguarnecida, eles queimaram a cidade e levaram cativas as mulheres às mulheres e às crianças. E quando Davi chegou de volta com os homens e eles regressaram e eles viram que a cidade tinha sido queimada a fogo, essa é a expressão usada na Bíblia, e que as mulheres e crianças tinham sido levados cativos, eles começaram a chorar muito e a alma deles foi tomada de profunda angústia. E diz o texto que eles pensaram em pegar algumas pedras e apedrejar Davi. É muito interessante isso. Por que eles queriam apedrejar Davi? Porque eles acharam que Davi era o responsável por aquilo. Ainda que fosse, eles estavam no mesmo time de Davi. Eles podiam ter chegado para Davi dizendo o seguinte, olha, não é bom a gente deixar a cidade vazia. A gente precisa ter homens aqui para proteger as mulheres e não fizeram isso. E quando a cidade ficou desguarnecida e os amalequitas capturaram os familiares deles, eles procuraram um culpado. Repare, é assim que alguns homens agem. Alguns homens trabalham, 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 dedicam a sua vida ao trabalho, 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 porque a cabeça deles é somente dinheiro, dinheiro, dinheiro.